Anh, anh Jane Pelé, PK e Woody Poco tranquilão Fechadão Eu do que você criticar no YouTube pra que é um bonde Huhn, tranquilão Sué William Vô, bagulho é louco Eu sou rapaz Warner, bagulho prop Flippada, rasa diferenciado Você fica pulada mano bombazizado Deixa eu ficar z inconveniçoado Johnny chegar pro lado e não gastar Depois ele vai apertar pra arremata. Porra, se é o KV ou o PK? Então deixa eu vir na sequência. Freestyle é barro, meu mano, que eu vou fazendo com a essência. Cada verso que eu lanço tem uma coerência. E aí é o rap, hip-hop, nós é resistência. Deixa eu terminar de fubal do cigarro. Já sofrei, já dei um trago. Eu chego tranquilão com os irmão fazendo flow. Mostrando pra rapaziada como que é o show. Pra quem fica tranquilo não só querendo embrazar. Tá o Johnny, tá o Woodpuck e o Pelé, mano, o PK. Só pras novinhas chegarem, daqui a pouco vai falar. Vai começar a putaria pro bagulho embrazar. Então rola o cigarro. E eu vou brotar no tempo de pau durão tirando o sábado. Mais tarde aí, é que eu não sou covarde. O bagulho é muito doido, o Woodpuck é sem alarde. Junto com o café que tava na larraba. Mas o bagulho é muito louco, meu nome. Eu não tô fangando. Quando eu cheguei de pau, o dela falou. Ele vai chegando, meu nome. Ai, mulher louca. Tá sacanagem? Minha você é safada que tá sem a casa e segura no mic. E um bagulho que eu pensei esses dias. Eu já tentei, mas não consigo largar tal da putaria. Meu mano hoje fala pra mim. Isso dá até um refrão, diz tu, maninho. Para de caô, para de vacilação. Nem cabulho é que tu come, é Dona Palma. Dona Palma da mão. Aí, é aí que tu imagina quem foi que eu tava comendo. E não fez tal e pesado, não tá se contradizendo. Tô com o meu mano Johnny aqui, eu não sei se tu tá entendendo. Aí, meu mano, é com pecado funk. Eu já zerei lá que vou zerar o tanque. Aí, meu mano. Fanguleiro geral, bagulho é muito louco. Deixando até bacanal, bagulho é doido. Então, meu mano, eu não sei se tu vai entender. Incorpora aí, galera. Fala alto. Tá o ri da putaria. Fala alto, pô. Então se liga, eu conto o clima. Falou pra mim, fala alto. Eu não sou gay. Cê vai passar o rodo lá no tanque, a mina que eu já peguei carro. Neguinho, como é que pode que eu sou homem? Ficar beijando a mina com o rosto do Johnny. Caralho, eu fico puto com essa história. Mas cê tá ligado que minha rima é notória. Para de fofoca, para de fofoca. Para de fofoca, meu mano, e sai da toca. Sabe por quê? Me explica aqui, por favor. Qual foi a mina que tu pegou que ninguém pegou? Antes de você, fala pra mim entender. Meu mano, o PK é brabo e tu me diz qual vai ser. Sabe por quê? Esse papo não interfere. Tu pegou a que não pegou. Só foi lá na quarta série. Para de falar com o que você não acompanha o flow que o Johnny chega lá mandando. Por isso que eu chego agora no fim, tá ali contigo já acabando. Pra você ver, submeteu. Pegar noventa e o golzinho na boca. Se o parceré que nasceu, o filho é meu. O que aconteceu? Meu mano, na moral, não sei se tu entendeu. Da agulha muito doido, meu mano, aqui é sem intriga. Meu mano, o pessoal largou várias de barriga. Da agulha muito doido, eu chego aqui causando dano. Existem dois tipos de MC. E o grudinho por que aqui na Lapa tá comendo barbino clarinho? Vou te falar. Se liga no bagulho que eu vou ter que te explicar. Existe dois tipos que o MC me deram a louca. Os dois tipos de MCU. Como eu que pego as minas que eu cozei na boca. Então se liga no meu papo. Chuga fazendo o bagulho, gastando o bagulho. Não é improvisado. Tô com o Johnny. É a família questione. Então vamos além, neguinho. Cê tá ligado que eu não faço neném. Só faço a prova do Enem. Porque eu não sou o otário. O neguinho, você tá ligado? Que eu gasto nem pra desato. Já parou de basicado. É isso que eu tô falando. Mas o tipo outro tá pegando as minas que eu tô jogando. Eles dizem dois tipos de MC. Eu que só gosto de mulher. E ele que só gosta de travesti. Mano, vou lhe falar. Esse bagulho fica sério. Meu mano, o PK vem chegando bolado sem critério. Não, mano. Ela fala que ele é brabo, que ele é foda. Joga dentro e vai embora. Por isso que eu não tenho um filho aí pela cidade. Mas o menor já deve tá com humildade. Ah, para de caô no freestyle. Eu brinco enquanto você tá comendo um macho. Só que eu tô comendo cinco. Existe dois tipos de MC. Aqueles que vão lá comer buceta e outros que vão tomar açaí. O barbio tá louco e já vem pegando a visão. Vamos colar geral pra fazer improvisação. Tá na hora do boot punk limar. Porque eu já tô embrasado e eu sei que eu não posso incorporar. Comigo vem na improvisação. Ele tá comendo cinco. E cinco. O dedo da bomba é muito doido. Tá? Foda com ele. E o mano PK nunca viu pra você. Pra você ver moleque até o peso quento. Ele tocando punhenta. E o good punk tá vendo. Caralho, parceiro. Olha só no proceder e ele tá lá pro cima de bunda pra você ver. Mano que come açaí. Eu to ligado mesmo que existe dois tipos de MC. Mas na moral pra tu poder resistir. Existe o que ela chama o PK e os Johnny sai daqui. Para de ficar o aliado. Elas me pegam e você que é vetado. Pra ver como é que a tênis super feia. Eu como cinco dedos na mão. Você é tipo Lula. Come quatro e meio. Vem meu mano. Me filma. Me filma. Eu vou depois que tá botando a canadil. Mas não tem cala. Tá molhado de tudo no horário por aí. Olha o Senbrau. O Senbrau. O Senbrau. O Senbrau. O Senbrau. O Senbrau. Me filma. Me filma. O Senbrau tá comendo até a Dilma. Pô. Caralho. Tá zoinho, mano. Eu vou te dar um pinta. Agora dá pra lá tudo.